Música Fala galera do Youtube, beleza? Esse vídeo provavelmente não vai ter edição nenhuma Esse vídeo quebrou todas as minhas pernas Mas é algo que está acontecendo de momento E eu vou soltar esse vídeo logo de manhã cedinho Umas nove Porque quebrou tudo o que eu tinha planejado Para o dia de hoje Que era o vídeo Falando do jogo do Bahia contra o Independiente Era a live com o Micho Corbaixo Repercutindo o jogo Afinal de contas era a primeira vez que o Rei de Copas Vinha à Bahia E está na Bahia até o momento Contudo, o Rei de Copas chegou aqui Com oito jogadores infectados E dois membros da comissão técnica Testaram positivo para a Covid-19 No aeroporto E a Anvisa barrou os caras E após um embrólio de cinco horas Os caras no aeroporto Fizeram o enxame Que eu vou botar um trecho para vocês verem no final do vídeo Cantaram e fizeram e aconteceram A Comebol suspendeu a partida A Comebol suspendeu a partida E segundo o Lincoln Oriage Ele que é jornalista Ele diz que a ideia da partida É ser realizada no Paraguai Na próxima quarta ou quinta-feira Ou seja, me quebra duas vezes Além de tudo Mas o problema não sou eu O problema é que nosso time tem uma decisão no sábado O problema é que a Comebol autorizou E segundo algumas fontes Foi autorizado que os caras viajassem Com o coronavírus para a Bahia E o Ion Maldonado disse que a Comebol Autorizou a viagem dos jogadores do Rojo Então isso já traz para nós Mais um capítulo recheado de merda A Comebol muda o formato Que é transformar a Sudamericana Numa UEFA Europa League E deu ruim Em meio a uma pandemia Em meio a uma agonia Onde tem vacina Para esses caras serem vacinados E tudo O Independiente jogou contra o Tucumã No final de semana E fez o teste quarta-feira A Confederação Sudamericana Diz que o teste tem que ser feito Para jogos internacionais Na sexta-feira Ou seja Cinco dias antes do jogo E isso não aconteceu Acontece que os caras chegaram aqui Com jogadores infectados E a Anvisa barrou os caras E eu acho que isso é o normal Se a gente chegar lá na Argentina infectado O pessoal da Argentina vai barrar a gente E talvez isso seja o normal E acontecendo isso Os caras chegaram no aeroporto E tentaram argumentar de todas as formas Mas a gente tem dois problemas O primeiro problema É que nós estamos lidando contra o Rei de Copas O grande Independiente A força política A força Dentro da Confederação Sudamericana É gigante O Bahia é só mais um E Numa quebra de braço Minha mãe sempre dizia Que sempre estoura para o braço do mais fraco Estourando para o nosso lado A priori São 1h40 da manhã O momento que esse vídeo está sendo gravado Afinal de contas Como eu disse Eu tenho Já tinha material pronto Para hoje Tinha material pronto Tinha live programada Estava tudo bonitinho Arrumadinho Infelizmente isso não vai poder acontecer Por conta do adiamento da partida A Comebol diz No momento da gravação desse vídeo Na verdade Não é nem a Comebol que diz O Lincoln diz Que O Independiente Viajará diretamente Para Luc No Paraguai Fazendo isso A partida Teoricamente Deverá ser realizada Nessa cidade Em Luc No Paraguai Onde os jogadores Do Independiente Deverão jogar a partida E os do Bahia também E o Bahia que lute Pois tem uma final No sábado Contra o Ceará O que eu apurei A boca pequena É que Isso ainda não está certo Talvez a distância de Luc Para Buenos Aires Seja menor Então talvez Ir para Luc Para ele Seja mais vantajoso A ideia é Que o Bahia perde Ou perderia Esse mando de campo Na Copa Sul-Americana De um jogo Que era Um dos mais importantes Se não O mais importante Na trajetória do esquadrão Nessa competição Eu Eu vou gravar Eu estou gravando Esse vídeo Para vocês Para vocês entenderem Como é que estão Como é que está Funcionando as coisas Nesse exato momento A CBF Não fez Nada Para ajudar o Bahia A respeito Dessas coisas Pelo que parece Pelo que a gente Lê no Twitter As coisas não estão Funcionando Para o lado do esquadrão Delegação Os que estão Infectados Estarão isolados No aeroporto De Salvador E o restante Da delegação Vai para um hotel E logo Pela manhã Hoje pela manhã Eles devem estar embarcando Para Luc No Paraguai De momento É isso Mas eu tenho Também uma outra Informação É que o Bahia O sindicato Dos atletas Ajuizou Uma ação Declaratória De obrigação De não realizar A partida Contra a Jacuipense É E ele fez isso Como tutela De urgência A Federação Baiana É O Bahia Pediu a Federação Que suspendesse O Bahia A Federação É Negou Você viu isso Num vídeo Aqui no canal E Essa Por conta Da partida Na Sul-Americana Informando Pelo artigo 25 Como regra geral Dos clubes Não poderão disputar E os atletas Não poderão atuar Em partidas Em competições Coordenadas Pela CBF Sem se observar O intervalo mínimo De 66 horas A disposto Desse artigo Não se aplica Caso de novas disputas Partidas suspensas E partidas de desempate Em casos extraordinários A DCO De forma fundamentada Poderá autorizar A atuação De atletas De clubes Sem observação Do intervalo mínimo Aludido no capute Desse artigo Em se tratando De atletas Ela terá A obrigatoriedade De ter uma autorização Médica Atestando aptidão Para atleta Nessa partida A Federação De atletas Entrou com o recurso E se o Bahia Não entrar em campo Contra o Independiente Às 19h30 De hoje O Bahia Não jogará Contra a Jacuipense Se essa Esse embrólio Judicial For Confirmado De momento É isso Eu peço desculpa Pela cara de sono Eu já estava Pertinho De no meu horário De deitar E rolou essa bomba Eu tive que Me Paramentar Para poder gravar O vídeo Para vocês É isso Espero que vocês gostem O embrólio Está longe De ser definido Segundo informações Que saíram agora No Infobahia A partida Foi Cancelada E ainda Não temos Local e data Segundo o Lincoln Essa partida Será feita Em look No Paraguai Na quarta Ou na quinta Feira Inscreva-se Deixe o like Voltei O último Encerrado o vídeo Mas aí eu Voltei Para dizer o seguinte Segundo Martins Martins Ele é Periodistas De desporto Trabalha na Rádio Laredi Cobrindo independente O jogo será Quarta-feira Aqui em Salvador Então Não será No Paraguai Não será Em look Os caras Estão Nesse momento Dormindo No aeroporto Está uma zona Ninguém sabe Se realmente Isso é verdade Se isso é mentira Contudo O jogo está Marcado para Quarta-feira E aí a gente Ganha mais um Embróglio E o Campeonato Baiano Como é que fica Federação Baiana Federação Brasileira Confederação Brasileira Bahia Todo mundo que lute O importante é que Vai ter o jogo Amanhã Eu vou ver Como é que eu vou fazer Com live Com tudo A gente se vê Para Bahia Independente Em breve Eu espero Que você Me perdoe Pela loucura Que esse vídeo Está Se você assistir Direitinho Vai fazer sentido Lembrando Que Informações Que eu coletei No último momento É que O Independente Relacionou 26 jogadores Para o jogo E 8 deles Testaram positivo E Sobram 18 O mínimo Pela Pela FIFA São 13 Então Daria para ter jogo De qualquer jeito Esperamos Por novas Atualizações Eu vou editar Esse vídeo Para soltar Porque se surgir Mais alguma evolução Eu vou ficar morto Tamo junto Será que tem jogo? Vambora Bahia Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL